E aí rapaziada, tranquilo? Muita gente perguntando como que coloca mais de um webcam que está transmitindo nos estúdios. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Estação Guará, a nossa iluminação, ali vai, aquela tela ali, vai o que está passando. Agora como eu não coloquei nada, dá o que está indo para o ar para o convidado assistir, tá? Estou só com uma câmera ligada, a outra está ali, mas não está ligada lá atrás, um USB. Então vou mostrar para vocês. Aqui o playlist. Vou mostrar para vocês como funciona, como que você vai colocar duas câmeras no estúdio, três, quatro. Eu já trabalhei aqui, trabalho aqui com quatro câmeras até nesse estúdio aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui é o computador, você precisa do VMIX. Você vai no VMIX, é muito simples. Estou fazendo isso aqui porque muita gente perguntou no outro grupo que eu fiz. Ó, câmera, só você vir aqui, ó. E ela reconhece. Se você plugou no USB lá, ela já reconhece. Vem aqui, ó. Olha lá, ó. Muito simples, ó. Se ela não estiver assim... Ó, galera. Outra dica aqui, ó. E está aqui no VMIX. O VMIX é 60 dias trial, 90, não lembro. Acho que é 60 ou 90. Ele é muito caro o original. Então, às vezes, eu trabalho com ele. Eu não tenho ele original. Não tem ele também craqueado. Mas eu formato essa máquina. Como essa máquina é só para transmitir, aí a gente formata ela e de 3 em 3 meses, se eu não me engano. Ele é 90 dias. A gente formata ela e usa o VMIX. Então, o VMIX ali, ó. Você plugou ali no seu USB do seu computador, da sua máquina. Você plugou, você coloca e ele já vai reconhecer automaticamente. Vou fazer aqui de novo, ó. Ó, adicionar. É bem assim. Vem em câmeras. Ó, aí você vem aqui em câmera. Ó, aí vai aparecer. Como eu só estou com uma aqui plugada no computador, só tem essa. Claro que não vai reconhecer porque ela já está no... já está em funcionamento. Mas se você tiver 4, 5, 6 câmeras aqui, vai aparecer tudo. No USB, só um teste que eu ainda não fiz e vou fazer. Eu vou comprar aquele adaptador de USB que você liga em uma porta e aparece um monte. Ver se ele reconhece através daquilo ali. Porque às vezes você também não tem tanta porta no seu computador, né? Mas aqui eu posso te garantir que eu já coloquei até 4 portas e ele funcionou muito legal. E está aqui, ó, galera. Aí tem outro computador. Eu fechei sem querer. Vou abrir de novo, ó. Abre o VMIX. É bem simples. Abre o VMIX. Aí aqui, ó. A gente trabalha com webcam. Trabalha com outro ali. Contém dançarinas aqui. Contém DJ. A gente trabalha com 4 câmeras. Entendeu? É só você plugar lá no USB. Você vem aqui, ó. No VMIX, o programa tem que ser o VMIX, tá? Abriu aqui a câmera, só. Como eu só tenho uma, você vem aqui em câmera. Ó, USB. Dá OK aqui embaixo. Ó lá, já reconheceu a câmera. Aí nós temos essa. Lembra daquela máquina que eu falei, ó? O computador aqui, o... Quem estiver aqui sendo entrevistado para acompanhar também, aí não está aparecendo ali, né? Está dividida a tela. É só você vir aqui e apertar aqui em cima, ó. Apertou? Ó lá. Já aparece o que está indo para o ar. Já aparece ali no... Que você coloca no ar. Que só vai aparecer o que está no ar, tá? É bem legal, galera. Essa dica aí também. Às vezes eu sei que são coisas simples, mas eu apanhei muito para aprender. E teve um rapaz muito fera, Juninho. Juninho Ferreira. Junior Ferreira. Um cara fera. Show de bola. Me ensinou algumas coisas aqui do VMIX. E se você conhecer alguma coisa mais do VMIX aí, tiver algum conhecimento, quiser compartilhar com a galera, a intenção desse vídeo aqui é só ajudar quem não sabe. e também aprender, tá bom? Esse aqui é o nosso estúdio. Coloquei iluminação softbox, que eu acho que ficou bem melhor para fazer as transmissões ao vivo. Até porque esse estúdio aqui, olha, é todo forrado. Então ele é bem escuro. Então ficou bem legal. E aqui tem a mesa para dois convidados. Aqui a gente recebe muita gente da música, também políticos. Ficam ali. Normalmente a gente usa duas câmeras aqui, mas quando é o operador. Quando o operador também está fazendo um programa, participando, o locutor, a gente liga três câmeras, quatro. Como eu falei, a gente já trabalhou aqui com quatro câmeras no estúdio. Tá bom, pessoal? Essa é a dica aí. E quem tiver alguma dica aí também quiser...